Amantes do QB mais conhecido como Quanta Besteira Eu sou Jair Morales e estamos aqui com mais um React Havia um tempo em que a TV brasileira gozava de uma maior liberdade Nos programas mesmo classificados como maiores de 18 anos Esse tempo acabou, mas graças a invenção do VHS Vamos ver agora o PJ reagindo ao programa Noite Afora com Monique Evans É com você PJ É depois de uns anos ela catou a mina na cara da fazenda lá né Mano, mas pelo amor de Deus, o boneco tinha cacete No outro dia vi um médico aqui Que que é isso mano, o boneco caiu cacetando assim de passagem Se eu fosse criança Na moral, eu jogava fora um boneco desse Eu ia ter depressão cara Aí tal qual que vai aparecer um negocinho que ninguém nunca penetrou da Ana Flávia Ah mano, não vai falar com essa véia que vai fazer osteopetise meu Pô, no outro vídeo já comeram merda Agora eu vou ficar vendo que tenta de véia Aparecendo aquelas balas de coco puxadas Vamos contar né Ela é virgem Ela é virgem, continua virgem Mesmo no número de todos os homens que estão aí Aqueles filé que ela falou pra você Aí chegou Ana Flávia Cadê Ana Flávia? Cadê? Esse negócio... Eu vou falar uma coisa hein Eu acho que nessa época ela já se bababa toda Já quando viu Olha, engraçado que os outros bonequinhos... Olha aí Olha lá Ah, sai daí! Vai! Te catar Olha, olha lá Tá, vai tirar as plumas dos paiteiros Olha, velho Parece a Simoni Pode crer, parece a Simoni loira Olha lá E o cara vai botar o dinheiro O que ele está fazendo aí? Olhando ali A Moniqueva já vai se assustanhando Vocês vão reparando que é dessa época Que ela já começou a gostar da coisa Falava que gostava do Puta, quem que é esse aí, velho O cara Que filho da O cara abriu para dar uma olhadinha Sai daí, mano Sai daí, velho Ah, não acredito Não acredito Tem cada buraco Olha lá Põe mais dinheiro Vocês viram o truque? Ela tem uma calcinha em cima do fio dental Olha lá Ah, mas ela já está com o TT de fora Olha lá Eita, que nessa época era hora Olha lá Tá bom Tá pra fora Olha lá E rebola, e rebola O que que é outro? Deixa a mina tirar Fica só o outro lá Filma O cara está vesgo O cara vem envergado Para filmar Coitada da menina Isso, caiu tudo no chão Olha onde o cara está colocando o dinheiro O cara colocou o dinheiro quase na bênção da mina Olha lá Olha lá E os caras tudo querendo botar Ah, estava tudo nos brinquedos Olha, e os caras botaram um Falcon na calcinha da mina É bom, pronto Pronto Já virou o Brasil Cadê o tapinha? Cadê? 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah Pronto, corre para lá Sai, sai daqui E já leu tudo Aplausos, The Grip E a raba é bonita Pegou um monte de notas De a palma Eu peguei, mas eu dei para ela Eu peguei, mas eu dei para ela Pronto, acabou PJ Acabou Boa Boa